Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Se vocês gostando do vídeo aí, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações E também comentários, críticas, sugestões, é tudo aceito, sem problemas Venho mais uma vez aí mostrar pra vocês a continuidade do serviço Porque a primeira parte que eu fiz, que foi a estocagem do material lá, limpar a valeta pra eles fazerem a base do concreto ali Que vai ser o muro ali que vai subir né, a ferragem tá tudo aqui ó Aí a perfuratriz começou a fazer as perfurações no canto ali, entendeu? Tem uma maquininha aqui já parada aqui ó, tem a outra aqui Mas só que tem umas estacas aqui no meio, que tá cheio de pedra Aí eu vim hoje aqui pra mim cavar um metro e meio, dois metros de fundura Tem dois ou três destaques pra mim poder tirar pedra Pra poder abrir espaço pra eles darem continuidade à escavação, valeu? Hoje eu tô aqui com a vovózona, descendo de cima dela aqui Vou mostrar ela aqui, eu tô estacionada aqui, entendeu? Uma área neutra aqui do terreno Vovózona, tá com tanques sujos, muito tempo que não vai pra firma né Olha o diesel ali, mancha, mas jogou um produtinho ali Fica limpinho, valeu galera? Daqui a pouco eu venho aí mostrando pra vocês aí A escavaçãozinha que eu vou fazer Tá? Obrigado aí por vocês dar like Pra vocês curtirem os vídeos aí, entendeu? Isso aí é muito importante para o canal Entendeu? Sugestões, dicas, entendeu? A gente sempre tá fazendo vídeos aí Pra ajudar o próximo, entendeu? Aí daqui a pouco eu volto dando continuidade ao vídeo aí Valeu galera? Um abraço aí Fala aí galera, mostrando pra vocês aí ó O buraco aí que tinha pedra Entendeu? Tava muito mais que dois metros de fundura Eu fiz escavação aqui, joguei o material do lado né Separando as pedras aqui ó As pedras tão ali ó Ainda tem muita pedra ainda pra sair Entendeu? Tem que tirar agora no meio desse material a pedra As pedras que tão aí E recolocar de novo o material no lugar Dar uma selada Deixar lisinha aqui Pra eles escarem a linha E dar continuidade aqui, entendeu? A perfuração Daqui a pouco eu volto aí com esse buraco já Tampado Já e as pedras preparadas ali Tá? Um abraço Fala aí galera Finalizando o vídeo aí ó Já Espalhei o material que tava aqui Compactei né Separei as pedras que estavam aqui Botei ela tudo em cima do monte aqui atrás Botei tudo aqui junto com as outras Que tão separadas aqui Pra depois vir com o caminhão e E tirar, fazer a retirada Entendeu galera? Se vocês gostando do vídeo aí É aquela moral Se inscreve lá no canal Entendeu? Compartilha os vídeos aí E vamos todo mundo juntos aí Um ajudando o outro no canal Entendeu? Apesar de alguma ajuda Alguma dica Vocês querendo que eu faça vídeo De alguma coisa Sobre equipamentos de terraplanagem Vocês falam Que se tiver na medida do possível Pra mim Com certeza irei fazer E lançar no canal aí Valeu galera Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli